Os policiais começaram a se organizar ainda na madrugada de quarta-feira e no começo da manhã ganharam as ruas da cidade em direção aos locais onde seriam feitas as batidas da operação Cidade Segura. A operação foi desencadeada por volta das quatro da manhã e fomos para os alvos em torno de cinco horas da manhã, seis horas começamos a fazer as buscas nesses locais e fizemos a prisão de cinco pessoas, arma de fogo, drogas e creio que a população pode ter a certeza que as polícias civil e militar aqui da região estarão unidas no combate ao tráfico de drogas e outros crimes afins. Três pontos de venda de drogas na periferia da cidade foram fechados e cinco pessoas acabaram presas. São elas Jefferson Mendes de Souza, Marcelo Alves da Silva, Elielba da Silva Estrela, Maria de Jesus e João Paulo da Silva que já possui passagem pela polícia e era conhecido no mundo do crime como o senhor das armas. As investigações já vêm há mais de 60 dias em conjunto com a polícia militar. Após a escolha e localização desses alvos foi representado junto ao judiciário local e foi expedido seis mandatos de busca e apreensão. Hoje a gente montou a operação em conjunto com a polícia militar em apoio com o SENARC junto com o cão do SENARC e um cachorro também que veio da cidade de Imperatriz para otimizar os trabalhos e já foram deslocadas as equipes para os alvos em específico. Agora que deu seis horas da manhã, cada equipe designada ao seu alvo específico adentrou na residência e iniciaram as buscas. Os cachorros foram passados em todas essas residências, como eu disse, para otimizar o serviço e realmente otimizou e logrou êxito. Tendo em vista que dos seis alvos a gente conseguiu lograr êxito em três. Três deles a gente localizou cocaína, balança de precisão, arma de fogo e teve a condução de aproximadamente sete pessoas. Aí agora a gente vai fazer a procedimentação após encaminhamento ao devido presídio e o procedimento ao judiciário local. Entre os que foram conduzidos para a delegacia regional tem o cadeirante que já foi preso também e era intitulado o senhor das armas em Santa Inês. Agora ele volta a ser preso dessa vez por tráfico de drogas. Como é que a polícia vê novamente essa prisão dele? Sim, ele já é um quanto mais na área criminal, conhecido nosso aí, já estava sendo investigado também pela venda e aluguel de armas. Mas ele agora já estava no novo nicho aí que era a venda de cocaína, né? A gente na residência dele a gente esperava encontrar armas, porém dessa vez só foi cocaína, uma boa quantidade de cocaína, material para dolagem. E infelizmente é essa, né? A pessoa quando entra no mundo do crime a saída é complicada, ou é cadeia ou é caixão. Uma grande quantidade de drogas foi encontrada nos locais deflagrados. A polícia aprendeu também dinheiro e equipamentos para pesar e embalar os entorpecentes. Em seguida os policiais com a ajuda de cães farejadores seguiram para o terminal rodoviário de Santa Inês, onde a operação continuou. Durante a abordagem algumas pessoas, bagagens e ônibus foram revistados. Às vezes uma busca que demorar aí algumas horas, ela é feita em minutos, tendo em vista a rapidez, né? E a apuração do faro desses cães e facilita muito o trabalho do policial, que não fica desgastado numa busca e apreensão, tendo em vista que ele vai no local específico e correto, né? E localiza a droga com uma facilidade muito grande. E é uma outra ferramenta que a gente vai ter e se Deus ajudar, em outubro a gente vai ter o próprio cão aqui da regional para ajudar nos trabalhos aqui da região. Essa operação é uma operação conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar, que desencadeou há uns quatro meses antes, né? Fizemos o levantamento desses locais de droga, né? Levantamento pelas duas polícias, feito o levantamento. E nós fizemos as buscas e apreensões aqui na região de Santa Inês e tivemos êxito nessa operação. Então é uma operação que dá um resultado muito grande, é um impacto contra os traficantes de droga, né? Então o combate à droga aqui vai ser incessante. As duas polícias vão estar unidas para combater o tráfico de drogas, para que não leve a outros crimes. Então a droga é que está levando a vários crimes aqui na região.